Então galera, eu estou me assistindo no paraíso, aqueles que são apaixonados por armas, que seguem no meu canal aí no YouTube, eu vou mostrar os preços das armas aqui. Nossa, as armas brasileiras eu achei Taurus aqui, é muito baratinho né, só não dá valor na Taurus aqui é 250, 270 dólares, então vou filmar e registrar aqui para vocês, dá uma olhadinha, que maravilha é o Texas, ou seja, os Estados Unidos da América, aqui você pode comprar uma arma tranquilamente, tendo seu green card, olha aqui, eu vou mostrar aqui todos os detalhes, olha os preços, tem ali o famoso K47, olha que maravilha, você sabe o quanto ele está, apenas 699 dólares, olha isso, 699 dólares, é isso mesmo, estou apaixonado por armas como eu, um pente de sob excelência, 14 dólares e 99 apenas, olha isso, que maravilha, olha o poderio de fogo aqui galera, olha aqui embaixo tem mais, escopeta aqui de recepção apenas 179 dólares, 179 dólares, 179 dólares galera, vocês acreditam nisso, olha isso, e aqui olha aqui as pistolas, olha as Taurus aqui ó, 329, 259 dólares, 219 dólares, olha que maravilha galera, o preço das pistolas aqui no Texas, hoje são 3 de novembro né, vídeo feito agora nesse momento, galera que me segue aí, olha aqui, olha que maravilha, aquela pistola modelo Sars 9, ela está, que é a Sars Mass, né, está 249 dólares, CZ 449, olha essa Taurus aqui, uma belezura, apenas 259, olha isso galera, olha isso galera, olha isso, olha a Glock pessoal, olha a Glock, a poderosa da Glock aqui, a mais cara, está apenas 679 dólares, que é a modelo 40, calibre 10 milímetros, a 9 milímetros está baratinho, está 499, olha isso galera, o preço da Glock não chega a 500 dólares, a Glock aqui ó, a Glock não chega a 49, olha aqui, tem mais Glock aqui ó, olha isso pessoal, olha isso, olha isso, que maravilha, aqui os 38, 38 de tudo que, quem gosta de 38, revolver de tambor, 249, você compra uma máquina dessa aqui ó, lindo e maravilhoso, olha isso, olha isso, tem até, como é a Texas, tem até aqui, revolver do Durango Kid, olha isso galera, olha isso, pistola aqui, de 179 dólares, acredite se quiser, olha isso, isso aqui é um paraíso, pistola feminina, olha essa pistola feminina, apenas 229 dólares, que maravilha, é galera, eu fico impressionado, eu fico impressionado, eu vou registrar mais lojas aqui, ok, para vocês, fica ligado aí, vai dar aquela força, passa para um amigo que é apaixonado por arma, e se inscreve no canal aí, que eu vou ficar mostrando muita novidade aqui dos Estados Unidos, meus queridos, vou falar um pouco de visto também, vou falar como é a vida aqui, como foi para a gente conseguir estabilizar aqui na América em menos de um ano, tá, fica, fica colado aí, clica no sininho, ok, abraço, osse.